Com a cabecinha esmocada, crave aí embaixo e tive muita paciência esperando ele abrir em algum momento. Passado esse tempo, preferi arriscar. Abri pixel por pixel ali no bomb da A, sem flash nem nada, confiei em mim mesmo. Por sorte, era um nível 10. Peguei CT, peguei CT. Tem jungle, eu mato, 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 mato. Voltei. Recuei, pode ter palácio, tá? Um round de antes, um CT já havia avançado no palácio pelas costas. Pensei que isso pudesse acontecer novamente. Lembra que os caras puxaram no último. Pode pagar, pode pagar. Peguei costas. O round estava muito parado e eu estava sozinho na B. A chance dos TRs estarem vindo do tapete no chute era alta. Fiz uma bang que com certeza eles escutariam e viriam a tempo de virar. E por isso mesmo eu fiz, pois eu abriria antes da bang explodir e pegaria eles de costas virados para a bang. Peguei aqui. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o show 1337. E guys, voltei a jogar Gamers Club junto com o Felipeira. Levando o foco lá, querendo o level 20. O Felipeira está muito perto. Mano, para mim também não falta muito assim, tá ligado? Mas assim, estou chegando, estou 17. Então se você não assistiu aqui agora uma gameplayzinha muito interessante em determinados momentos, eu tentei mostrar para vocês o que eu pensei naquela jogada, o que eu pensei naquele momento ali na hora de executar a play. E guys, essa partida eu joguei na Gamers Club com FPS Go. Como assim, dog, o FPS Go tem que pegar na GC? Só que vocês pensam, o FPS Go agora funciona com Gamers Club. Se você não sabe o que é o FPS Go, ele é basicamente um aplicativo que melhora e muito a performance do seu CS Go na sua máquina. Então se você tem um PC que roda mais ou menos, baixa o FPS Go, você tem 7 dias aí para testar de forma gratuita. Então para quem fala que é a invenção. Cara, testa durante 7 dias, realmente faz a diferença. Eu que jogo gravando, streamando e peço um pouco mais, o FPS Go faz a diferença. Então pode ajudar, quem tem o PC da NASA, meu jogo não é da NASA né, só que enfim, como eu disse, eu tenho essas pratas que pesam um pouco mais. Quem já tem o PC da NASA, talvez não sinta tanta diferença, mas para quem quer um pouco mais de desempenho, vale a pena. Então testa lá, durante 7 dias, o site vai dizer aqui ó, FPS Go.app. E se depois de 7 dias você vê que o bagulho realmente vale a pena, mano, é baratinho ó, o plano semestral é R$9 por mês, então realmente vale a pena. Enfim, fiquem com a gameplay, tá bem legal, pra nós. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Na hora de você postar, utilize o cupom EMERALD e ganhe 40% de bônus. Além disso, você participa do meu sorteio exclusivo. E esse mês, rapaziada, skins do Fallen, do Afterfly, do Amazon Web, Fire Serpent, Tilovinha, fora outras várias facas, CSGO.net, o link do site tá na descrição. O jogo com o EMERALD, frente o formulário, que também tá na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Bora lá então, presta atenção, presta atenção. Eu tenho mais pouco e uma banho. Filipeira cave, o resto B. Cês vão B no shift. Filipeira, dá contato e dá muita bala, tá? Dá contato e dá muita bala. Eu vou jogar contigo, e aí quando eu e o Filipeira jogar, cês jogam aí depois, tá? Cabeciinha morri, viado. Tá, tranquilo. Cês podem começar jogando aí já. Tá, tô quieto. Nada, cabecinha. Diango, cabecinha. Vai, galera. Aham, tem dois menado em mim. Bob, Bob. Canta, Bob. Pô, pegou. Só que tiver como plantar pro L. O L? Não, planta aí. Comeram ele. Valeu, 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 Renato. Quero atenção, vai três palácios e um cave. O da cave vai bangar. Eu vou cair rato e vou subir pela liga, tá? Bangar a luz e tem que bangar o palácio, vai. Bangar o palácio agora, vai. Bangar o palácio. Me derrubaram aqui, eu! Boa. Pega essa porta de planta, pelo menos. Pega essa arma, que boa arma. Dá pra ganhar esse round. Ah, tá 2x2. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Pega a cabecinha. A bomba tá default, Zidane. É bom ficar aí, meu Deus. Palácio! Palácio, palácio, palácio. Eu te escutei. Só crava aí, Felipe. Crava só a cabecinha pra mim, confia. Confia a cabecinha. Tô mirando, cara. Boa, beitou, Felipe. Cuida o palácio, o que ele vai morrer. Boa, Zidane. 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 Peguei CT. Peguei CT. Tem jungle. Toma, 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 toma. Matei. Tecuei. Pode ter palácio, tá? Tem um L, tem um L. Lembra que os caras puxou no último. Pode pagar, pode pagar. Peguei Costa. Matou pra ver. Saiu o rato 1. Rato, 5,5, 5,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Nossa, foi mal. Foi 5,5, mano. Só entrar, mano. Sabendo que tinha um ruxado 1,5, a probabilidade de ter alguém 1,5 era muito alta. Boa. Tá aqui? Ainda? Tem L, tem L. Por cima do... É, tá. Isso da caixa. Boa. Pra plantar padrão, então. Isso deve enviar, ali, mano. Não, tem mais um. Galera, prestem atenção no que vai acontecer agora. Parece que o som da GC tá um pouco bugado, porque pra mim, e na real pra todo mundo do meu time, esse som estava vindo do L, sendo que na real era do tapete. Baixa a esquerda, embaixo a esquerda. Mano, era tapete, vei. Como assim, vei? Vamos jogar na calma, se for que coisa recua. Boa, boa, boa. Recua, recua. Um bom, meu bom. Ó, tem uma cá. Relaxe. Ele é... Ele é... O time adversário ainda estava na vantagem, 3 versus 2. Adiantar pra tentar pegar uma kill surpresa, talvez não seja uma má ideia. Eu vou tentar matar o Rian. Pode tentar, pode tentar. Mercado, meu tiro. Tapete B, mano. Dois. Dois tapetes, Rian. Caralho, velho. Já caiu. Tapete. Tapete. Tapete, valoriza. É nossa, linda, Rian. Jogou muito. Tapete aí. Caiu, mano. Caralho, velho. Mano, relaxe. Ganhamos essa porra. Boa. Batei e saí. Tá vindo mais um, Ed. Não tem mais não. Eu peguei o... O senhor no palácio. MW, entende, né, mano? Cravei L voltando. Tem um cabecinha, Felipeira? Tem um pra dentro. Tem, meado, meadasso. Mano, vai B que eu pego a rotação. É só um L, então. Liga, mano. 10 de vida. Liga aí, Liga aí. Ele tem caindo, ele tem caindo. Pode voltar, pode voltar. Rato. Rato e Ed. Vai, vai, vai. Vai C4. C4, não tá peito. Ele tá aí, tio. Ele tá aí, tio. Não vai, não vai, tio. Esperando. Chegou. Rola, Rota. Só não, Nha. Boa, galera. Valeu, Felipe. Bota. Acelera, acelera, acelera. Matei, matei, matei. Ele tem, ele tem, ele tem. O bagaço. É ele? Ah, é o último. Ai, ele não fez pouco, ele não fez pouco. Tá, cadê? Cadê? Não vai entregar, hein? Ele correu, ele correu pra... Ele correu aqui. Tá, eu tô pro Diogo, tá? Fica meio, fica roça. De bom que é L, Felipe, que eu vou comer liga já. Você crava a janela e me dá pra sempre, mano. Vai em dual o resto, guys, que eu vou subir liga e vocês vêm comigo. Boa. Boa. Onde é que eu tô, mano? Matei, liga. Nossa, outro aí embaixo. Pode ter areia, tá? Pode ter areia. Eu tenho mole pra areia, calma aí. Tá, tá dentro pra cá. Default, default. Ah, espera um pouco. Para um pouco o round, para um pouco o round. Para um pouco agora, Bird. Tá, parei, parei. Calma aí. Ó, tá vindo o retaque agora. Rete 1. Boa. Boa, hein. O último porta L, o último porta L é o Liga. Tô saindo daqui, velho. Boa. Tá aqui, Liga. Liga, 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 Liga. Acho que é alto. Eu tenho... Ah, ganha lá. Ah. Boa, cara. Boa, cara. Esse é alto. Não tem, tem. Peguei L. Passa, matou L. Moquei dentro da Liga. Banguei uma pro L. Eu bango avançado L. Tô com o Felipe passando L. Tô com o Felipe. Bango no Squatch, vai. Pode fazer, mano. Alguém bangou, não sei de onde, Felipe. Galera, pode saber. Aí, depois que eu vi só. Peguei, Diablo. Tá no meu. Tem que tapete, Felipe. Tapete, como é que é esse? Tá, tá. Fica parado. Morri, morri. Morri. Boa. Sobe aqui em cima. Sobe aqui em cima. Boa. Ele tá aí. Boa. Eu tô lá, rapaziada. Mano, pode ir pra turma. Eu vou chá-se palácio, velho. Nada palácio, aparentemente. Moquei não liga. Pode vir, ele me dá um. Pô, cuida a liga. Ouvi um rato. Tem meio, tem meio. Subi a janela. Entrando lá pela liga. Entrando lá pela liga. Tira a cara, então. Deixa eu jogar primeiro. Caverna também. Caverna também. Boa. Tira a cara agora. Tira a cara agora. Entrou lá. Boa. C4 tá preso na liga. C4 liga ainda, tá? Eu vi um janela. Dá um pé aqui, Verdi. Sobe aqui. Acei janela. Coei. Liga ainda. Liga na esquerda. E outro tá L. Outro tá L aqui. Abre comigo, Verdi. L. Ganhou, levou 10. Boa. Smoke a ver na MW. Smoke a ver na MW. Pode, pode. Smoke a ver na MW só. Não tem. Não, eu tô indo main agora. Ah, é só smoke a viado passando. Calma aí. Desculpa aqui. Não, agora foi. Agora foi ele. É só pra eu passar aqui. Tá. Palácio. Palácio. É A. É louco, guys. Cai... É pra quebrar isso aí agora? Com certeza. Tem meio, tem meio. Tem mais uma meio. Smoke a do meio, tá? Quem bagou duas A? Corando isso. Pode subir, liga. Pode subir, liga. Nada Palácio. Tá, boa. Pode ter entrado Caverna Steel. Subiu, liga. Subiu, liga. Subiu, liga. Eu te ajudo. É louco. Caverna, caverna. Janela não, janela não. Tá. Caverna, me dá. Vou demorar B, então. Peguei caverna. Boa, pode ser um bateu. B? Não, 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 não. Tô só varando. Vara. Susto. Segui, segui na casa. Segui. Boa. Boa, MW. Ah, nice. Nada meio. Eu tô indo B com o Tião, tá? Não vi nada meio, tô indo B com o Tião. Pode ir B, pode ir B, todo mundo. Todos B? Bomba aí, bomba aí. Desce, tá bem. Desce, tá bem. Pode sair, o Jato. Não tem jeito. Tá meado. Tem up aí, tem up aí, dog. Cabele nada. Smauca uma caverna troll, alguém? Não tenho. Eu vim pra tirar. Tem um carroça, tem um carroça. Desce, nada palácio. Nada caverna, guys. Palácio tem, palácio tem. Tomou bastante dano, velho. Cadeira. Eu tenho um barrigo comigo ainda, tá? Oi? Espera aí. 3, 2, 3, 2, 1. Palácio voltando. Nossa, gente. Se você voltar, volta. Peguei palácio. 3 liga, 3 liga, 3 liga. Abre, abre. Boa. Tá lá, tá meio ali. Tá bom. Aqui, tu já facou. Aqui, tu já facou. Mano, que respawn é esse? Puxa lá. Deixa eu ver só. Meio teresmocado, tá? Maguei skin, amigado. Boa, vulgo. Nada cabe, nada cabe. Eu não vou da cara, não. Te smokeei, tá, vulgo? Eu te smokeei. Tá, nada cabe, eu tô na TR. Não, tem um palácio. Só um palácio, que é o que tava marcando no chute. Alguém tem banho pro meio? É, ele não passa, né? Não. O round tava muito parado e eu estava sozinho na B. A chance dos TRs estarem vindo do tapete no chute era alta. Fiz uma banque, que com certeza eles escutariam e viriam a tempo de virar. E por isso mesmo eu fiz. Pois eu abriria antes da banque explodir e pegaria eles de costa, virados para a banque. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem mais um B, claro. Dois B, dois B. Dois B chegando lá, certo. Último B, a banque. Ai, menos a banque. Chiu, sabe o que eu fiz? Eu banquei e eu abri na banque, tá ligado? Os caras estavam tudo virados, mano. Caramba, que espertinho. Não teve que banguear, hein? Não, eles vão ficar no meio, tá claro. Passou a Tetris, eu abiso, mano. Boa, boa, boa. Tem palácio. Boa, acabou, galera. Aqui acabou, Gal. Boa, vou meio. Vou bangar para você, amarelo. Banguei. Quer banguei, Felipe? Já foi. Banguei lá fora. Uma vez, troll aí, ó. Vou chitar a ratos, cara. Opa. Boa, rapaziada. Rapaziada, que isso, hein, ó. Rapaziada, antes que vocês comentem que eu tô chitado e tudo mais, calma. Isso é só uma trollagem. Quero ver geral mandando esse vídeo para o Fallen. Para ele assistir a gameplay e realmente achar que eu tô chitado. Então, manda lá sim. Aí, Fallen, cachorro tá chitando com a sua faca. Fallen, cachorro vai tomar banho com a sua faca. Ele tá chitando, vazou em vídeo. Que aí ele vai assistir, vai achar que é true. Vai chegar agora e ver que é trollagem. E para quem acha que não é trollagem, para quem acha que eu tô inventando uma desculpa. Gui, explica para eles. Salve, rapaziada. Vou explicar aqui para vocês que realmente não é um hack. Apenas adicionei esses textos aí no Photoshop e essas barras verdes. Passei aqui para o Premiere e anime a posição. Vocês podem ver aqui que dá para mexer. Basicamente é isso, pessoal. Se vocês quiserem aprender algum desses efeitos ou mais, me sigam lá no Insta e no meu canal do YouTube. É isso.